Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal CrisGamer, galera. Voltamos aqui com mais um episódio da nossa série de modo carreira na Alemanha no comando do Dynamo Dresden, galera. Estamos no início de mais uma temporada com novidade no nosso time. Temos um novo camisa 9, mas antes, dá um recado rápido, né, galera? Antes da gente adentrar aqui em mais uma temporada do Dresden, lembrando, começou o novo modo carreira do canal que vai entrar no revezamento aqui dos vídeos diários, né, pessoal? Então, quem é novo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, primeiramente, seja muito bem-vindo. Vídeos aqui todos os dias, muito conteúdo, principalmente de modo carreira aqui no canal, né, pessoal? O canal é focado no modo carreira e aí temos também reconstruindo, experimentos, dicas e muito mais. Então, já sejam bem-vindos. Quem não viu, veja, estreamos aí a nossa nova série que vai ser lá na França num projeto ambicioso para derrubar o PSG. Se você não viu, vai estar no final aqui desse vídeo o card para você ir lá, clicar e conferir a nova playlist. Já está atualizada aí também no canal, pessoal. E, falando em atualização, temos um novo camisa 9 no nosso elenco aqui no Dresden. Recapitulando, estamos iniciando mais uma temporada. A temporada passada acabou. A gente sonhou em algum momento com o Champions League e não conseguimos a classificação. Com isso, né, galera, a gente, se o planejasse, se a gente tivesse classificado para a Champions, a gente iria buscar alguns jogadores de mais peso. Como a gente não classificou, vamos tentar apostar em alguns grandes nomes. E, meus amigos, vamos trazer um grande jogador aqui para o nosso elenco nessa temporada. Uma bela oportunidade. Nuri Sahin ligou para ele, apresentou o projeto e ele falou, Eu topo, eu topo fazer parte desse projeto. Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas antes, falar que Fulcro vai se aposentar no final dessa temporada. Ou seja, é a última temporada dele no futebol, vai se aposentar. Consequentemente, só temos ele aqui de centroavante no nosso elenco. E aí, assinamos um pré-contrato com o Bukart. Estava jogando lá na Inglaterra, tinha sido rebaixado lá com o Burn the Mouth, né, galera? E aí, a gente traz ele aqui de volta. Vamos apostar. Assim como a gente apostou no Denis lá e deu muito certo no passado, agora vamos apostar num jogador alemão aqui para voltar para a Alemanha. Ele estava jogando na Inglaterra, tá, galera? Mas antes, mostrar para vocês que temos uma baita grana para essa temporada. Nuri Sahin tem nos cofres aqui 118 milhões de euros para investir, galera. E aí, é uma temporada em que o foco principal vai ser, uau, galera, classificar para a UEFA Champions League. Temporada passada, a gente quase conseguiu. E nessa, a gente vai focar nisso. O que vier a mais vai ser lucro. Então, os objetivos aqui principais. Manter uma média ali do salário dos jogadores que a gente vai mantendo, né? Contratar mais jogadores aqui para nossas categorias de base. Já subimos vários garotos aqui da nossa base. O nosso goleirão italiano vai fazer parte do nosso elenco agora, né, galera? Então, ele já vai assumir aqui, integrar o elenco profissional, né, meus amigos? E aí, nossos objetivos principais vai ser aqui classificar para a UEFA Champions League. O nosso elenco está forte. A gente vai trazer mais reforços para deixar ainda mais forte. Tentar fazer mais uma boa campanha na Pocal. Temporada passada, a gente não foi bem, né, galera? E estaremos na Europa League. E aí, vamos tentar avançar mais longe na Europa League nessa temporada. Temporada passada, a gente estava também na Europa League. Porém, fomos eliminados, meus amigos. Então, like, comentário, compartilhamento do vídeo, galera. Ajuda demais aqui o canal. Sejam todos bem-vindos. Já vamos começar com contratação, com vendas de jogadores. E aí, fazendo aquela análise do nosso elenco, né, galera? Nosso time é bom. Nosso elenco também é bom. E a gente vai tentar qualificar ainda mais. Temos grana para investir. E vamos investir. Primeiramente, muitos jogadores recebendo várias sondagens. Então, corremos o risco de perder alguns jogadores. Já iniciamos a temporada perdendo o nosso Denis. E aí, galera? Olha só. O Lienart se lesionou. Então, na zaga ali, temos Danso e Akanji. Lienart e várias boas opções no banco. As laterais, galera, eu acho que é o momento da gente tentar evoluir aqui o nosso sistema defensivo no quesito laterais. A zaga, eu acho que a gente está bem. Treppe, baita goleiro. O Asta, ele perdeu espaço na última temporada. A gente jogou várias vezes até sem lateral, né? Com o zagueiro ali atuando pela lateral. Então, vamos investir em um bom lateral nessa temporada. E aí, galera? Um cara ofensivo de mais peso. Porque, vamos ser sinceros, Tchaliano Blue, muito bom. Foi muito bem, ótimo nas bolas paradas. Porém, as nossas pontas, o Zegrova foi um cara que a gente apostou. Ele, galera, demorou para engrenar. Ele terminou a temporada bem. Terminou a temporada bem. Porém, a gente pode melhorar isso. E o Knopf, do outro lado, também é um jogador regular, consistente. Mas, eu acho que dá para a gente tentar qualificar um pouco mais. Visando isso, já temos aqui duas oportunidades de mercado em que a gente já está em negociações bastante avançadas com os clubes. Galera, batemos a porta do Bahia de Munique. Perguntamos sobre Leroy Sané. E eles falaram, podemos negociar. Então, o Nuri Sarrin conversou com o Sané. Sané, você quer vir? Ele falou, quero. Quer ser o cara do nosso time? Quero. E aqui, a gente já está bem avançado no tempo, né, galera? Então, o Leroy Sané, já com seus 31 para 32 anos, já experiente, porém, um baita jogador, né, pessoal? Um cara velocista, driblador, também bate bem, né? Um cara com muitos play styles aqui. Um jogador muito bom. E aí, em fim de contrato, né, pessoal? Negociamos aqui um valor de 39 milhões de euros. O Bahia de Munique topou negociar. E na lateral, olha a oportunidade que a gente descola aqui. Lateral, o Wilfried Singo. Final de contrato com o Mônaco. Galera, um cara muito bom, de muito físico. Um lateral de 1,90 de altura, que pode ser tanto lateral quanto zagueiro. Justamente o que Nuri Sahin pretende para a nossa ala direita ali. A gente jogou com danço na temporada passada. Então, o Singo seria esse cara perfeito. Um jogador de velocidade para atacar. Um jogador de físico para defender. Então, pode ser bem interessante. Negociamos aqui com o Mônaco. Uma negociação de 37 milhões e 500. E eles tiveram interesse em levar o nosso jovem prodígio Ferrari. Então, a gente cedeu o Ferrari, galera. Então, já vamos iniciar fechando com dois baita reforços aqui. Então, bora lá fechar o contrato deles. E vamos dar as boas-vindas, pessoal. Nuri Sahin, dar as boas-vindas aqui a Leroy Sané. Galera, olha a nossa frente como que pode ficar, hein? Já temos o Thialiano Glu para armar agora para a nossa ponta direita. Tanto ponta direita quanto ponta esquerda. Chega ele. Vamos dar as boas-vindas a Leroy Sané. Chega como grande reforço. Como grande investimento aqui do nosso clube. Já experiente. Jogador que começou muito cedo na Bundesliga. Foi para o Manchester City de Guardiola, né, pessoal? Voltou para a Alemanha no Bayern de Munique. Multicampeão alemão. E agora assina um projeto aqui com o Dinamo Dresden. Ele chega. Recebe aí a camisa 7. Será que o Knauf cedeu a camisa 7 para ele, né, galera? Então, se cedeu, está ótimo. Humildemente. Nosso Knauf cedeu ali a camisa 7 para ele. Galera, que baita contratação. Era um cara que eu queria muito ter aqui no nosso elenco. E a oportunidade chegou, né, pessoal? Último ano de contrato com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique topou negociar. A gente topou pagar o valor que eles pediram. E o Leroy Sané se mostrou bem interessado no nosso projeto. Então, primeiro reforço da temporada Leroy Sané, galera. Que contratação. E chegou com festa, né, galera? Foi buscado pelos nossos torcedores no aeroporto. Chega aí. Já abalando o mercado. O nosso Dinamo Dresden. Tenho certeza que ele vai ajudar bastante. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Galera, sensacional esse reforço. E o segundo reforço também está de contrato assinado. O Wilfred Singo. Jogador aqui com dupla nacionalidade, né, pessoal? Jogador africano aqui de muito vigor físico. Galera, um cara super interessante. Um cara que joga ali pelo lado direito. Então, ele pode ser importante na fase ofensiva. Pode jogar de lateral direito. Pode jogar de zagueiro. Galera, grande, grande, grande reforço aqui. Acho que é uma baita oportunidade. Começou lá na Itália, né? Tava no Mônaco, na França. Terminando o contrato com o Mônaco, né? Ele não iria renovar. Queria novos ares. E achou bem legal aqui o projeto do Dinamo Dresden, né, pessoal? Então, já recebe a camisa 2 aí. Ele é o nosso novo lateral. Até porque o Paslat, tá, galera? O Fayanor fez uma proposta nele. A gente vai vender porque ele era reserva, né? Então, agora temos um novo lateral direito com nível para ser titular. Galera, que contratação, hein? Meus amigos, mais um reforço chegado. Grande contratação. E aí, chega o Singo, tá saindo o Paslat. Então, a gente tem um salto de qualidade gigantesco aqui na nossa lateral direita. Com isso, o Asta passa a ser a opção de banco, né, pessoal? Então, já abalando o mercado de transferências, dois grandes reforços para a gente. E tá aí, galera. A primeira saída aqui do nosso clube, né? É o Paslat, né? Então, a gente já iria trazer um lateral direito de bom nível. Muito porque a gente sabia que o Paslat não ia ficar. Ele comunicou que queria deixar o nosso elenco, né? E estamos recebendo algumas sondagens pelo Asta também, né, galera? Então, dependendo da situação, a gente teria, se perdermos o Asta, né? Vamos ter que trazer um cara só para ser reserva porque o Singo vai ser o titular. Então, tá aí. O Paslat é o primeiro a deixar a nossa equipe. E vamos lá, galera. Enquanto isso, estamos recebendo aqui várias propostas, tá? Alguns empréstimos por alguns garotos da base nossa. E chegou uma proposta aqui interessante pelo Jansen. E vamos abrir a negociação aqui, galera. Vamos pedir aqui 5 milhões e 500. O time francês querendo levar o Jansen. A gente topa negociar. Sabe por quê, galera? Trouxemos aqui quatro jogadores por pré-contrato, tá? Daqui a pouco, a hora que a gente fechar o nosso elenco, eu vou mostrar para vocês. Um deles é Robin Hack, jogador alemão, né? Que pode ser armador e também armador e jogador pelos lados. Então, olha só. Recebemos essa proposta pelo Jansen. Vamos topar. Vender, né, galera? Chegou uma proposta aqui pelo Branst. Então, beleza, pessoal. Vamos vender porque Karius assinou o pré-contrato aqui com a gente, tá, galera? Então, garotos da base aqui e, meus amigos, acaba de chegar uma proposta do Bayer de Munique pelo Knauf. Galera, olha o Bayer querendo desfalcar aqui a nossa ponta, né? E aí, se a gente vendesse o Knauf, a gente teria que ir atrás de um cara bom, né, galera? Vamos lá. A gente delegou aqui. Não vamos vender ele por 35 milhões, galera, de euros. A gente nem conversa, tá? Então, o mínimo para a gente conversar sobre o Knauf é 35 milhões de euros. Vamos ver se o Bayer vai topar, né? O Klein voltou de empréstimo. A gente vai emprestar ele aqui de novo, tá, galera? Assim como o Schmidt, centroavante da nossa base, que subiu, a gente vai emprestar. E o Manchester United acaba de fazer uma proposta pelo Akanji. Vamos rejeitar de cara, né, galera? Akanji é nosso xerifão, nosso zagueirão. Então, a gente não vai topar. Vamos ver aqui, né, se o Jansen e o Branst vai topar. E aí, meus amigos, avançando aqui na janela de transferências, olha a oportunidade que aparece aqui pra gente. Pessoal, o David Raum, lateral esquerdo alemão, muito bom jogador, galera. Ele joga tanto de lateral quanto de ala pela esquerda, colocado à venda pelo Arsenal, galera. E pode ser uma baita oportunidade aqui pra gente contratar ele, porque, meus amigos, estamos recebendo sondagens pelo John. Então, caso chegue boa proposta pelo John, a gente já teria um cara aqui muito bom pra ser o substituto, né? Pra ser o nosso lateral esquerdo alemão, já experiente em Raum, 29 anos. E aí, galera, Nuri Sahin sempre atento às janelas de transferências. O Arsenal colocou ele à venda e, olha só, a Fiorentina ali já querendo fazer proposta. Então, vamos atravessar a Fiorentina aqui. Ele tá avaliado em 27 milhões de euros, né, galera? Então, vamos tentar fazer uma proposta aqui por ele, atravessar esse negócio, já que ele está à venda. E a gente trabalha aqui, né, pessoal, sem sofrimento, né? Não vamos esperar perder um grande jogador pra tentar ir atrás de outro. Então, já vamos trazer um baita lateral aqui, porque se a gente perder o John, a gente já tem o substituto. Então, tá aqui o Mikel Arteta, né, galera? Vamos lá. Vamos negociar aqui, como ele tá no final de contrato, o que a gente pode fazer? Vamos oferecer aqui um valor abaixo de mercado e mais uma cláusula mínima aqui de venda futura, né? Vamos oferecer aqui 25 milhões de euros, né? Mais uma cláusula de venda. Ai, 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 eles querem o Lineart. Aí não, né, galera? Aí não. Já que eles têm interesse em um zagueiro, né, pessoal? A gente poderia oferecer... Ó, nós temos o nosso... O Arsenal gosta de jovens jogadores, né? Nós temos aqui o nosso talento, Jacob Schmidt, que subiu da nossa base. Então, vamos oferecer ele, já que eles querem um zagueiro. E mais 26 milhões de euros aqui. Vamos ver o que eles vão falar, né, galera? E tá aí, meus amigos. Não quiseram, mas eles topam vender por 26,800. Galera, vamos fechar. Ótimo negócio aqui pra gente. Sensacional, galera. Pode ser um baita reforço aqui pra nossa lateral. David Haum, ótimo lateral, barra ala, barra meia esquerda, né, pessoal? Então, chega aqui pra brigar com o nosso John, que desde que chegou é um monstro, mas que tá recebendo sondagens. Então, caso a gente receba uma baita proposta, a gente já vai ter um cara aqui no elenco, né? Então, bora lá fechar com ele. E vamos dar as boas-vindas ao nosso novo lateral esquerdo, pessoal. David Haum, 29 anos, ótimo jogador. Jogador com passagem pela Bundesliga, com experiência de Bundesliga. É o novo jogador do Dinamo Dresden. Grande reforço, tá, pessoal? Então, até o momento fizemos três contratações em que a gente pagou o valor de transferências e todos os jogadores em final de contrato, né, galera? Então, e esse aqui, além de estar no final de contrato, foi colocado à venda pelo Arsenal, né, galera? Então, atravessamos ali a Fiorentina, que mostrou-se interessado nele e fizemos aqui a contratação do Raul. Recebe aí a camisa 6. Ótimo jogador, né, galera? Ótimo jogador. Então, novo reforço, mais um pintando aqui em Dresden. E a negociação do Jansen tá confirmada, tá, galera? Então, ele topou deixar o nosso clube, né? Ele viu que ele ia perder espaço, né? E o jogador chegou aqui pra nossa rotação. Bom jogador, até jogou bem as partidas que ele entrou, né, galera? Mas, agora chegou um hack aqui pro nosso elenco. Então, Jansen deixa e a gente empresta aqui o Bernier, outro garotão da nossa base, que é muito talentoso. Então, mudanças aí no nosso elenco, né? No nosso time reserva. É, meus amigos, e tamo de volta aí, galera. Olha o Bayern de Munique topou pagar 35 milhões e 600 mil euros aqui pelo Knopf, né, galera? É o valor que a gente iniciava as conversas, né? 35 milhões pelo menos, né, galera? E eles toparam pagar aqui, galera. E o Knopf, obviamente, né, pessoal? A hora que ele recebeu a proposta do Bayern, ele falou que tinha interesse, né, pessoal? Então, já que o jogador demonstrou interesse, ele sabe. Aqui ele é titular absoluto, né, galera? Aqui ele é um jogador importantíssimo na rotação. E no Bayern de Munique, possivelmente, vai ser jogador de elenco, né? Mas é aquilo, né, galera? O Bayern de Munique bate a porta. Dificilmente o jogador não aceita. Então, já que o Knopf se mostrou interessado, então, vamos lá. Vamos aceitar a proposta e ver, né, esperar aqui ele acertar com o Bayern de Munique. É, meus amigos, Itaí, o que era de se esperar, né, galera? Perdemos um jogador titular aqui do nosso time, hein? Chegou o Sané para ser titular, mas a gente perde do outro lado do campo, né? Então, chega um ponta direita e a gente perde um ponta esquerda. Mas todos os jogadores que a gente tem podem jogar dos dois lados, né, galera? Tanto o próprio Sané pode jogar pela esquerda. O Zegrova também pode e o Beast também pode. Porém, é uma temporada em que a gente vai tentar buscar a Champions. E, para isso, a gente vai ter que ter jogadores de qualidade no elenco. E agora, perdemos um jogador importante. Vamos ter que ir atrás de outro. É, meus amigos, e como o Nuri Sahin tem conhecimento do futebol, né? Ele fez, aproveitou a oportunidade ali do David Howe porque ele sabia que poderia ser difícil manter o John, né, pessoal? Porque o John, desde que chegou na nossa equipe, vem fazendo grandes temporadas. Um lateral muito bom no ataque e na defesa. E aí, chegou, né, meus amigos? Olha o Tottenham querendo levar. Galera, menos de 40 ninguém vai levar, tá? Então, vamos fazer uma conta proposta aqui. Eles ofereceram 35. Vamos pedir aqui 41, né? O que a gente vai aceitar, querer vender, é 40, né? E, nossa, eu acho que a gente poderia ter pedido até mais, hein, pessoal? Até mais. Agora, vamos aguardar, ver o que vai dar. É, meus amigos. E olha só, mais uma proposta pelo John, galera. E, dessa vez, do Leipzig. Olha só, um rival direto. E aí, para o mercado alemão, a gente tem que pedir um valor mais alto, né, pessoal? Então, vamos até negociar aqui com o Leipzig. Porém, né, vamos pedir um valor mais alto já que é um rival direto aqui nosso, né? Então, todos querendo levar o John. Agora, dá para a gente negociar, né, pessoal? Porque ele vem de boas temporadas e porque a gente já contratou o Howe, né? Vamos arredondar aqui de 45 milhões de euros. Vamos ver se eles vão pagar, né? É uma baita grana. Vamos ver. E o Leipzig topou, hein, galera? O Leipzig topou. Ou seja, o nosso John agora tem duas propostas na mão, hein? Então, um desafio de Premier League e um desafio de Bundesliga. Vamos ver, né? Para onde ele vai decidir ir. E, galera, olha só o Karius, né? Conforme eu falei para vocês, a gente assinou um pré-contrato com ele. E o mais, querendo levar ele por empréstimo. Não. Vamos rejeitar, obviamente, né, galera? Ele acabou de chegar. E, meus amigos, o Borussia Dortmund querendo levar o nosso Colibali. Mas, não, né, galera? A gente não vai reforçar um principal rival aqui com o nosso capitão, né, galera? Então, vamos aguardar agora o que o John vai decidir. E, olha aí, galera, o John resolveu ir para o Leipzig, hein, pessoal? Surpreendente. O Leipzig chegou depois na disputa por ele. E ele preferiu ficar aqui na Alemanha. Nossa, galera, reforçamos o rival. Mas é aquilo. Faz parte, né, pessoal? O Leipzig tem um time, um plantel superior ao nosso. Tem mais grana que a gente. Então, faz sentido, né? Ele dá um salto na carreira dele. Continua aqui na Alemanha. E, agora, com essa grana, pessoal, temos um baita caixa, né? Porque a gente vendeu o Knauf e mais o John agora. Ou seja, temos quase 100 milhões de euros para investir no nosso time. E, aí, se a gente for analisar aqui, né, galera? A gente precisa, agora, para completar, né? Já que a lateral a gente já reforçou. Na lateral esquerda a gente perdeu o nosso lateral, mas a gente já tinha trago um substituto, que era o Raul. E, aí, o que a gente precisa, agora, para o time titular só um ponta ali que jogue, de preferência, pelas duas posições para a gente fechar o nosso elenco, né, galera? O nosso elenco titular, pelo menos, né? Então, é isso que a gente vai em busca agora. E, nosso Nuri Sarrinho já indicou um grande nome para a diretoria. Vou mostrar para vocês quem é. E, vamos lá, galera. Para a gente tentar fechar o nosso time titular aqui com mais um grande nome. Agora, como a gente tem, né, uma boa grana nos cofres, né, pessoal? O ponta que a gente vai atrás é aqui, Viktor Tsigankov. Muito bom jogador, jogador ucraniano. E o bom dele é que ele joga em todas as funções ali do meio para frente, né, galera? Tanto de meia esquerda, meia direita e de armador, se for o caso, bom jogador. Foi para o Grupo City, fez grandes temporadas pelo Girona. E, agora, o contrato dele está acabando e pode ser uma grande oportunidade para a gente. Uma contratação que vai sair bastante cara, né, pessoal? Porque ele é um baita jogador. Ele tem um preço alto, porém, vale um investimento canhotinho muito bom aqui. Nosso ataque pode ficar bem renovado para essa temporada, né, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos negociar com o Girona aqui, o Grupo City, né? E trazer o Tsigankov para o nosso elenco. Vamos lá, então, galera. Negociação, a gente pode até tentar envolver o Grifo aqui, né? Que ele não vai ter espaço no nosso elenco nessa temporada. Eles não topam e pedem ali uma contraproposta bem alta, hein, galera? Bem alta. Mas não, não vamos oferecer isso tudo aqui, não. Vamos oferecer aqui 57 milhões de euros, né? Que já é acima do valor de mercado atual dele. Que já é uma boa proposta. E os caras estão insistindo ali. O problema é que é o Grupo City, né, galera? O problema é esse. O Grupo City não precisa de dinheiro, né? O Girona até pode precisar, mas o Grupo City não. Então, vamos oferecer aqui 58 milhões e 500 mil euros. Já baixaram para 60 e 7, né? Vamos fechar aqui no 60. 60 redondo. A negociação vai ser complicada pelo jeito, hein, galera? Vamos ver aqui se eles pediram tempo para pensar, hein, galera? Pediram tempo para pensar. Pode dar ruim. Vamos lá. Vamos aguardar, então, o que eles vão nos dar de contraproposta. E chegou aqui a resposta deles, galera. Contraproposta de 64 milhões e 200 mil euros, né? Então, é um baita valor aqui pelo ucraniano, né, galera? Será que a gente consegue abaixar? Vamos tentar abaixar mais um pouquinho aqui? Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Chega no meio termo aqui. 62 milhões e 500 mil euros. Uma das maiores negociações da nossa história. Let's go! Tá aí. Nuri Sahin fecha aqui com o Girona. Negociação mais difícil do que poderíamos imaginar. Mas pode ser o cara para fechar o nosso elenco. Nosso elenco vai ficar bastante renovado. Eu acho que as posições principais eram essas mesmas, né, galera? O nosso ataque ali, as pontas e os laterais foram os quatro reforços que a gente trouxe. Então, bora lá negociar o contrato dele. E vamos lá, galera. O ucraniano Viktor Tsigankov é o quarto reforço. O quarto jogador que a gente fecha aqui pagando um valor de transferências. Meus amigos, o nosso ataque vai ficar imponente para essa temporada, hein, galera? Vai ficar um ataque imponente. E o Tsigankov chega também com status de grande jogador, né, galera? Grande jogador. É muito bom o ucraniano, né? Joga pelos dois lados do campo. Um cara driblador, técnico. Bate bem na bola, galera. Tô ansioso para ver esse time em campo, hein? Ele chega aqui já na nossa última semana de pré-temporada, né? Tá chegando o dia da nossa estreia, né? Então, ele deve precisar de um pouquinho mais de tempo até ficar bem fisicamente, né, galera? Recebeu a camisa 14 aqui na animação, mas não é essa que ele vai utilizar. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá, porque é basicamente a contratação para fechar o elenco. 62 milhões e 500 mil euros. Um baita jogador. Uma das maiores transferências da história do clube. A gente poderia ter pagado menos, né? Mas o problema é o Grupo City, né, galera? Eles não topam qualquer proposta. Então, basicamente, nosso time titular tá fechado com essa contratação, né, pessoal? O cara que chega pra ser titular. É, meus amigos. Foi buscado no aeroporto. Já chegou nas nossas instalações. Agora ele vai ter que correr contra o tempo, né? Porque a nossa pré-temporada tá pegando fogo aqui, né, galera? Muito treinamento. Muito trabalho aqui de Noriçarrim com o elenco. E ele já chega na semana final de pré-temporada. O calendário nosso já tá definido. Nossa estreia vai ser contra o Stutt, que é um jogo bem difícil, mas tô empolgado pra ver esse novo Dresden nessa temporada, hein, pessoal? Então, os dois lados de campo nossos vai tá bem renovado, né? Dois laterais novos, dois pontas novos. Então, vamos ver como que esse time vai jogar nessa temporada. É, galera. E depois de uma semana de muito trabalho, o Noriçarrim já chega aí pra sua entrevista coletiva. Primeira rodada da Bundesliga já chegou, galera. Eu tô falando. O tempo passa rápido. E aí, eles perguntam, né, se a gente tem o objetivo de, nessa temporada, bater uma trave na temporada passada, a classificação pra Champions, e a gente vai falar que sim, esse é o grande objetivo da temporada, né, pessoal? E aí, eles perguntam sobre Tsigankov, né? Foi uma grande chegada aqui, uma grande contratação que a gente fez, né? E ele fala, né, que como ele não tá 100% fisicamente, né, pessoal? Ele já vai mandar o Tsigankov a jogo, né? Mas, porém, vai ficar no banco de reservas, tá, pessoal? Porque ele chegou, foi o último jogador a chegar, né? Chegou já na reta final de temporada, então ele não tem condições de jogar os 90 minutos, né? Então, ele vai pro jogo, porém, vai ficar no banco ali. Ele pode até estrear no segundo tempo. Mas vamos ver, né? Ele não tá bem fisicamente ainda. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá aí, meus amigos. Primeira rodada já chegou, galera. E já vamos fazer a nossa estreia, tá, galera? Vamos fazer a nossa estreia. O time do Stuttgart tá aqui. Vamos ser bem sinceros, hein, pessoal? Vamos enfrentar o nosso ex-goleirão ali, Drijaka. Nosso monstro, nosso goleirão. Mas o nosso time é bastante superior, né? Nossa estreia fora de casa com algumas estreias no time titular, galera. Então, ó, temos estreiantes aí nessa primeira rodada. Singo estreando pelo lado direito. O Lineart, lesionado, né? O Danço vai pra zaga ao lado do Akanji. Raon estreando do lado esquerdo. Sané estreando na ponta esquerda ali. Juntamente com o Zegrova, né? Os dois podem revezar ali na posição. Raidara, nossa dupla de volantes, não se mexeu. Tchalianoglu. Bukard, nosso novo camisa 9. Zegrova na ponta direita. Esse é o time. Vamos lá, meus amigos. Let's go, Dinamo Dresden. Nos comentários, uma nova temporada de Bundesliga chegou. E a gente vem bem forte em busca da UEFA Champions League. Então, bora pra nossa estreia. Vai começar a nova temporada da Bundesliga. Nova temporada de Bundesliga está no ar, meus amigos. O Dresden vem reforçado com grandes jogadores. E nós vamos na busca de fazer a melhor temporada da história do clube, né, galera? A gente já vem fazendo as melhores temporadas da nossa história. Mas agora vamos tentar dar aquele algo a mais, né, galera? Temporada passada ficamos a pouquíssimos de uma vaga na Champions. E agora é o que a gente vai tentar. Bukard, nosso novo novo da saída. Vamos lá. Vamos em busca de estrear com o Vitória com três pontos. Jogadores estreanos hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos em busca da Vitória. Tchalianooglu. Olha lá. Vem o Zegrova. Ele está no alvo aí. Chegou um concorrente de peso pra posição dele. Vem o Singo. Estreante ali. Ele vem com calma. Para. Prende. Chamou o Tchalianooglu com categoria. Bola no meio. Raidara. A gente começa aí controlando a bola. Vem o nosso time. Trabalhando. De pé em pé. Tá bonito. Vambora. Vem o Kolibali. Olha lá. O Bukard se apresentou. Recebeu ali. Pediu bolinha. Raidara vai tentar meter. Perdeu. Olha a bola. Batida. Tira. Zague. Explodiu. Ficou no Singo. Sai jogando aí. Tenta sair tocando o nosso time. Pelo lado esquerdo. Vem o Raul. Outra estreante do dia. Abriu. Bola ali. No Raidara. Vem o Raul. Trabalha a bola. Olha o carrinho ali perigoso. O Sané ficou com ela. Tenta sair jogando. Marcação do Stuttgart. Tá boa. A gente começa a manter na bola. Olha o Bukard. Vem buscar jogo. Tá passando lá em cima o Singo. Ele tentou. Ele é alta. Disputa. Ficou pra defesa. Olha o Akanji. Ganhou a dividida. Vem bola. Vem Zegrova. Parou. Prendeu. Olha a bola. Vem o Singo. Avança. Vem Lance. Olha lá o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Vem bola. Bukard. Ai. A batida do goleiro. Pegou. Olha a bola. Olha a bola. Kevin Trapp defende. Bola aérea. Tirou. Avança. Vem o Sané. Vem o Sané. No contra-ataque. O contra-ataque com o Sané. Pode ser bom demais. Fugiu da falta. Que jogada. Tabelou com o Bukard. Vem o Leroy. Vem o Leroy. Ele na habilidade. Já tirou o primeiro. Abriu. Bolinha. Tabelou. Olha o 5 passando. Boa bola. A zaga leu bem demais. Tentou ali. Nossa. Esse contra-ataque é perigoso. O Danço vai lá. Ele é rápido. Ele é forte. Vem o Stuttgart. Vai ali. Recua. Olha o lance. Perigo. Olha lá. Vem bolinha. Olha o perigo. Kevin Trapp de novo. Colibali vai na disputa. A bola sobrou. Sobrou. Olha o Stuttgart. Mais uma grandiosa defesa. Que isso, Raul? Saiu errado. A batida desviou. Nossa. Que perigo. Que sufoco. Vem o Zegruva. Avança. Avança. Vem o Zegruva ali. Grande lance. Parou. Prendeu. Tira. Trabalha a bola com calma o nosso time. Vem o Singo. Vem bola. Olha o Colibali. Vem o Zegruva. Boa bola ali. Bom lance pela direita. Olha o Zegruva. Grande lance. Tem o Bucard. É escanteio. Olha a bola. O cruzamento. Olha o Sané. Recabeciou. Olha o Akanji. Bateu. Que defesa absurda do goleirão. Olha a bola. Tira a defesa. Vamos lá. Vem o Tchaliano Gloo. Olha o Tchaliano Gloo. Ele pega bem. Ele pega bem. Bateu. Olha o goleirão. Defendeu. Que defesa do goleiro. Sai no chutão ali. Akanji ficou com ela. Olha a bola. Toca a bola. Vai acabar o primeiro tempo, meus amigos. Tivemos chance. Vamos lá. Será que dá tempo do último ataque? Vem bola. Vem Raidara. Olha a bolinha. Olha o Sané. Olha o Sané. Avança. Vem ali na habilidade. Ele parou. Prendeu. Tentou achar no meio o Kulibaly. Ficou. Olha o Bucard. Avançou. Vem o nosso 9. E bateu mal. É fio do primeiro tempo, galera. E agora que eu observei, né? Aquele bug ridículo das escalações. Tava o Drijaca no gol. Tava um tal de Kaiser ali que tá pegando tudo. Por enquanto, 0 a 0. Ai, ai, ai. Olha a bola ali. Nossa. Passou. Limpou. Milagre sensacional de Kevin Trapp. Que defesa absurda. Nossa. Mas o passe do Sané ficou ali. E agora é o Stuttgart na pressão. Vamos lá. Raidara conseguiu o roubo de bola. Ficou. O jogo tá difícil demais. Tá difícil. O Stuttgart vem pressionando, trabalhando. Kevin Trapp de novo salvou. Ai, ai, ai. Olha ali. A canja e o juiz. Vai dar falta. É inacreditável. Inacreditável. O juiz marca pênalti inacreditável. Vem o Stuttgart com a chance de fazer um gol do Stuttgart. Gol do Stuttgart. Inacreditável, meus amigos. Inacreditável. O Stuttgart faz 1 a 0. Ai, foi lamentável. Um pênalti ridículo. Marcou o juizão. Simplesmente ridículo. 1 a 0 Stuttgart. Olha ali que jogada do Stuttgart. Vem o danço muito bem. Vem o danço muito bem. Segan Kov ficou com ela. Ele puxou. Vem ali na habilidade. Puxa. Chama ali o Tchalhanoglu. Grande lance. Dominou. Olha a bola. Vem Bukardi. Vem Bukardi. Avançou. É só fazer. Só fazer. A bola desvia. Impressionante. Tirou a defesa. Sobrou no rao. Opa. É falta perigosíssima para a gente. É falta perigosa. E vem expulsão. Os 10 minutos finais. A gente vai ter um jogador a mais. Vamos ter um jogador a mais. Que falta perigosa, meus amigos. Que falta perigosa. Vamos lá. Vamos lá. O goleiro dos caras pegando tudo. E aí, né, galera. Agora a gente tem dois especialistas, né? O Leroy. É. Eu acho que essa aqui para o Leroy seria até melhor, hein? Será? Vamos tentar bater com um efeito aqui. Será que vai? De três dedos. Vamos lá, Leroy. Vamos lá. Encher o pé. De trivela. Vem, Leroy. Sané. Golaço. Sensacional. Golaço de Leroy Sané. Meus amigos, o estreante do dia. Olha essa cobrança aqui. Impressionante. Me deu um efeito absurdo na bola. Colocou a bola na gaveta. Golaço. Golaço. Golaço de Leroy Sané. Que estreia com o pé direito. Mas no caso dele é o pé esquerdo. Um a um. E vamos lá. Dez minutos finais com um a mais. Para a gente tentar buscar a vitória. Já apertou ali. Nossa. O cara ganhou ainda. Vem bola. Agora vem o Stutt. Que é o time deles. Está jogando bem. Avança. Eles acreditam. Vem ali. Vem o range. Roubou a bola. Roubou a bola. Vem. Vem. Vamos. Vamos. Pode sair no contra-ataque. Passou ali. Vem o Raul. Ah. Mas aí ele esticou demais. Olha o Leroy. Quase que deu para roubar. Olha lá. Olha a pressão. Olha a pressão. Olha a pressão que faz o nosso time. Em busca ali de roubar a bola. Não pode vacilar aqui não. Isso. Vambora. Vambora. Pode dar contra-ataque. Sigankov. Abreu bola no single. Se mandou. Se mandou. Se mandou. Pediu bola na frente. Conseguiu dominar. Nossa. Na dividida. Ficou com ele. Ficou com ele. Na habilidade. Ganhou ali. Ganhou do primeiro. Puxou. Rolou. Olha o Tchalianoglu. Tentou mandar de prima. A zaga tirou. Que pressão. Faz o nosso time agora. Vamos lá. Vem Tchalianoglu. Passou o Sigankov. Bolinha nele. Na velocidade. Olha lá. Olha lá. Vem o 2. Ali na cobertura. Vamos apertar. O juiz deu falta. Olha a bola. Avançou. Fica a bola para a gente. Vem Leroy Sané. Grande lance. Está jogando demais o Sané. Está jogando demais. Na habilidade. Já puxou. Passou ali. Vem o Rão. Avançou. Vem o nosso lateral. Ai. E a recuperação. E acaba o jogo. Meus amigos. Acaba o jogo. Ficou tudo igual. Galera. Ficou tudo igual. Se for analisar que a gente estava perdendo. O Nuri Sahin sai desapontado. A gente pelo menos buscou um empate. Né galera. É um ponto. Querendo ou não. É fora de casa. É um jogo difícil. O Stuttgart vem fazendo boas temporadas. É um adversário bem complicado. Principalmente jogando dentro de casa. Né pessoal. E aí. O Leroy Sané fez uma estreia brilhante. Eu acho que podemos até considerar que ele foi o melhor em campo. Não só pelo gol. Apareceu bem. Jogou bem ali pelo lado. Se mostra que vai ser um grande jogador. Aqui pra gente. Né galera. Mas infelizmente. A gente já estreia aí. Com um empate. Né. Vamos ver aqui os lances do jogo. Olha só. A gente foi até melhor. Né. É. O Stuttgart. Ele teve mais chances. A gente ficou mais com a bola. Trocou mais passes. Né galera. Mais chances. O Stuttgart. Teve mais. E o jogo concordou comigo. Né. Não só pelo gol. Mas o Leroy Sané jogou demais. Né. A nossa dupla de zaga também. E vamos rever o gol aqui. Que merece. Né galera. Merece. Foi uma pintura do Leroy. Olha essa cobrança. Galera. Olha o efeito. Que ele botou nessa bola. Absurdo demais. Né meus amigos. Absurdo demais. Olha isso. De trivela. Na gaveta. Sensacional. Que golaço. É galera. E tá aí. As manchetes. Destacando. Leroy Sané. Foi o grande destaque. Né pessoal. E aí. Uma matéria aqui também. Falando do Tsigankov. Né. Que chega pra ser o substituto. Do Knauf ali. Na nossa ponta. Né. Ele entrou. Entrou bem. Né galera. Então. A minha expectativa é muito grande. Pro nosso time nessa temporada. Né galera. Então a gente tá dessa forma aqui. Com essa escalação. Né. Então. É um time bastante reforçado. Dá pra gente. Buscar aqui. Uma vaga na Champions. Né. E fazendo um resumão aqui. Né pessoal. A janela de transferências. Segue aberta. Porém. É. Eu identifiquei. Uma carência aqui. Que a gente vai precisar trazer. Mais um jogador por meio campo. Porque olha só. Nossa linha que ficou da seguinte forma. Né. O Kevin Trapp. Segue sendo nosso grande goleirão. Pra temporada. Assinamos aqui o pré-contrato. Com o Karius. Tá galera. Então. O Karius chegou. O exposto. Nosso novo bufão. A gente vai emprestar ele aqui. Né pessoal. Pra ele ganhar rodagem. Foi lá pro Moreirense de Portugal. E aí. O nosso terceiro goleiro. É um goleirão da nossa base aqui. Que subiu o Ischus. Né. Na lateral esquerda. A gente perdeu. O nosso jogador. O John. Né. Mas chegou aqui. O Raul. O Raul vai ser titular. O Handwerker. Segue sendo a nossa opção. O Gunther. Tá emprestado. Na zaga. A gente tem grandes opções. Né pessoal. Temos três zagueiros de altíssimo nível. Temos o Danso. O Lina Art. E o Akanji. Né. A Arém. Do Maglica. E do Schmidt. Que foi o zagueirão. Que acabou de subir aqui. Da nossa base. Lateral direita. Também tivemos a saída do Pazlati. O Asta fica na composição de elenco. O single chegou pra ser titular. Né galera. E aí. Aqui que a gente precisa de um jogador. Né. A gente emprestou o nosso garotão aqui. Pra ele ganhar rodagem. Porque a gente tem que trazer um cara mais pronto aqui. Pra ser suplente ao lado do Viu. No banco de reservas. Né. Então. Volante. Volante. A gente só tem aqui o Koulibaly. E o nosso Viu. Né pessoal. É. Chegou aqui por pré-contrato também o Haki. Grifo. Vai ser a última temporada dele. Tá galera. E aí temos o Raidara. Que é nosso titular absoluto. Rakan. Tchalianoglu. É o nosso armador camisa 10. Né pessoal. E pras pontas. A gente tem aqui. É. Todos aqui. Prioritariamente. São pontas direitas. Mas todos eles jogam pelos dois lados. Né galera. Tanto o Sané. O Sané estreou. Jogando muito pelo lado esquerdo. Né. O Zegrova. O Best. O Tsigankov. Acabou de chegar. E chegou no pré-contrato também. Sugestão que foi de vocês aí. Há um tempo atrás. Né. O Unovar. E aí ele tava sem clube. Conseguimos trazer a contratação dele aqui. No pré-contrato. É outro cara que a gente tem pro ataque. E também pode ser armador se a gente precisar. Né galera. E na centro avança. Só duas opções. Né. Que é o Bukart. Que chegou no pré-contrato. E o Fulcro. Ou seja. É um bom elenco. Né galera. Mas é um elenco curto. Né. É um elenco pequeno. Então. Várias posições aqui. A gente tem jogadores da base. Pra compor né. O Chimito subiu. A gente emprestou ele aqui. Pro Oviedo. Pra ganhar rodagem. E aí né pessoal. Ainda temos aqui. Em caixa. 31 milhões de euros. E aí. No próximo episódio. A gente vai na busca. De um volante. Né. Pra ser o suplente aqui. Então. Nosso time reserva. Basicamente. A gente precisa de um volante. Pra compor o nosso elenco. Acredito que o elenco ficou forte. Pra temporada. Né galera. Então. Quero ouvir a opinião de vocês. Gostaram das contratações? Achei que foram. Grandes contratações. Grandes oportunidades. De mercado. Né galera. Então. Objetivo principal. Da temporada. Buscar uma vaga. Na UEFA Champions League. Então. Vou ficando por aqui. No episódio. Não se esqueçam. De deixar o like. O comentário. E o compartilhamento. Do vídeo. Que ajuda demais. Aqui o canal. Né pessoal. Então. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.